Este ano, a SIC Esperança e a Porta Editora voltam a unir-se por uma causa maior. Ao comprar um livro infantil da Porta Editora com este autocolante, um euro reverto para a SIC Esperança. Este ano estará a contribuir para o projeto Bolsas de Terapia, que apoiará crianças com perturbações do desenvolvimento. A sua ajuda pode mudar a vida destas famílias. Seja solidário. Disponível nas livrarias e grandes superfícies.